A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, preste a grande e grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, preste a minha grande prova Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tem sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti permaneci Eu te levo em meus braços Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu 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 Olhe pra cruz, preste a minha grande prova Olhe pra cruz, preste a minha grande prova Tchau 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 Tchau